Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante aqui em navegação que é a navegação no gelo, ok? A navegação no gelo, eu vou falar com vocês sobre ela antes do GPS Hoje em dia a navegação está muito mais facilitada com o GPS, com todos os equipamentos mais modernos mas no tempo que eu navegava para o Canadá, entrando no Golfo de São Lourenço, indo pelo Rio de São Lourenço adentrar até Montreal, que fica no estado de Quebec, passando em frente inclusive a cidade de Quebec que é linda, é fantástica, então nós entrávamos no Rio de São Lourenço, no Golfo de São Lourenço em ocasiões onde estava já totalmente congelado e nós tínhamos que ter alguns recursos a bordo antes do GPS existir para que pudéssemos navegar no gelo em segurança Então a intenção desse vídeo, dessa mini aula, ou seja, não é tão mini assim né é mostrar para vocês como era a navegação no gelo uma das boas partes da minha praticagem e da minha navegação já como profissional no início da minha carreira depois nunca mais eu voltei a navegar no gelo inclusive com uma experiência de ficar, entre aspas, preso lá no Porto de Montreal porque o navio não podia sair devido ao Rio estar fechado o gelo era tão espesso que nenhum navio conseguia passar então o navio ficou realmente parado no Porto de Montreal até que o Rio abrisse e nós passamos o Natal e o Ano Novo lá no Porto de Montreal a 35 graus abaixo de zero com o Rio totalmente congelado, sem condição de o navio sair daí tá? então em primeiro lugar, vamos à vinheta, vem comigo pronto, acabou a vinheta, agora vamos em frente ao vídeo a ideia é a seguinte gente antes de você entrar no Golfo de São Lourenço antes de nós entrarmos no Golfo de São Lourenço a gente pegava o que a gente chamava de Rota do Gelo naquele tempo não tinha internet então a gente recebia via fax a gente era acompanhado desde que a gente começava a entrar no Golfo de São Lourenço a gente já começava a ser acompanhado pelas estações de Quebec Radio a rádio de Quebec que nós nos chamávamos nós chamávamos pelo rádio, pelo VHF que é a Back Radio já informávamos os dados todos do navio já tínhamos a liberação de entrada ali dentro do Rio de São Lourenço e eles passavam para nós ou pelo VHF a gente anotava as posições ou através de fax, de facsimile a Rota do Gelo ou o Ecareg, como era chamado na época que é por onde o navio deve passar aonde o gelo está menos espesso está mais fino a proa do navio ela tinha um formato meio assim, meio afunilado de maneira que facilitava cortar o gelo então o que acontece? o navio vai navegando pelo gelo a máquina reduz mas você não pode parar o motor nunca eu vou explicar porque daqui a pouco você vai continuando com o navio aí não tem balanço porque normalmente o gelo segura o mar você pode ter algumas ondas sim mas se você tem ondas o gelo está meio quebradiço fica mais fácil mas quando você não tem ondas você tem o mar totalmente liso você está com o mar congelado então você tem que seguir aquela rota que o Ecareg te passou que a Rádio de Quebec mandou para você normalmente não é uma rota em linha reta é uma rota quase que beirando a costa desde que o calado do seu navio permitam eu já tenho aqui na minha playlist uma aula explicando o que é calado e como se lê o calado do navio você está entrando em água doce também no início é salobra mas quando entra no Rio São Lourenço primeiro você vai entrar no Golfo de São Lourenço quando vai afunilando entrando no Rio a água vai se tornando cada vez mais doce você tem que ter o calado calculado da mesma forma que na live anterior eu falei sobre a passagem do Oceano Atlântico para dentro do Rio Amazonas onde o navio afunda um pouquinho por causa da água doce então você tem que ter esse calado calculado e no caso calado de inverno para navegar no gelo e em água doce é um pouquinho mais complicado, certo? então você vai seguindo aquela rota do gelo e como é que você percebe? o navio vai quebrando o gelo o gelo vai abrindo na frente do navio é bem interessante de assistir tanto durante o dia como durante a noite durante a noite nós usávamos gelofotes nós tínhamos agasalhos que pareciam a roupa de astronauta de tão aconchoados que eram numa temperatura de 20, 30 graus abaixo de zero é muito complicado você ficar fora do navio durante esse tipo de temperatura exposto a esse tipo de temperatura então você não podia ficar muito tempo lá fora você ia lá fora, acendia o holofote o comandante via como estava o mar à sua frente e depois a gente voltava para dentro rapidinho se aquecia novamente não tirava aquela roupa continuava com aquela roupa de frio e mantinha a gente ia navegando acompanhando aquela rota que nos era fornecida pelas informações de Quebec o grande macete é você procurar as partes escuras no gelo por quê? porque as partes escuras do gelo são as partes mais finas as partes mais claras, mais brancas são as partes mais espessas então nunca se vocês estiverem navegando no gelo nunca tentem ir para as partes mais brancas mais claras procurem sempre as partes mais escuras se o navio começa a parar começa a perder velocidade o motor continua virando o motor continua quando eu falo motor virando eu digo o hélice está girando com a mesma intensidade com a mesma velocidade mas o navio está devagar quase parando porque o gelo está oferecendo resistência ele está quebrando o gelo você vê na lateral dos navios as placas de gelo quebrado passando quem trabalha na praça de máquina escuta do lado de fora fica ouvindo como se fossem pedras sendo atiradas contra o navio são as placas de gelo batendo no costado então muitas vezes acontecia do navio ficar parado não conseguir ir mais para frente porque o gelo já estava um pouco mais espesso e o navio ficava parado ali no gelo então o que nós tínhamos que fazer sem parar o motor tinha que dar ré não podia ficar parado muito tempo por que não pode parar o motor se você parar o motor a água do mar congela muito rápido e quando congela se prender o hélice acabou vocês vão ter um trabalho imenso para tirar o navio dali vocês vão ficar presos e o que é pior o gelo ele vai fechando ele vai comprimindo o navio e acaba amassando a chapa do navio e vai entortando vai entortando e você vai perder o navio ele vai tombar em cima do gelo gente é muito complicada a navegação o gelo é complicadíssima não é tão simples assim então vamos lá nós estamos navegando lá e o navio parou ali na resistência contra o gelo ele parou ali no gelo então você dá um pouco de máquina atrás bota o hélice rodando ao contrário para fazer o navio ir para trás modifica um pouco o rumo procura com o holofote onde é que está a parte mais escura do gelo está aqui para bombordo então bota a própria bombordo vamos para frente de novo e vai nunca para o motor inverte a máquina para um pouquinho começa a rodar de novo se não tiver a reversão da máquina sem poder parar você tiver que parar a máquina para poder dar partida de novo para a máquina mas dá partida logo em seguida não fica muito tempo com a máquina parada senão você vai perder o motor está ok? aí você procura a parte mais escura vai na direção da parte mais escura aí o navio continua aí quebrando o gelo continua acompanhando a rota do gelo que te mandaram de vez em quando a Rádio Quebec te chama e pergunta como é que vocês estão qual é a posição de vocês qual é a latitude qual é a longitude então a gente calculava ia lá fora marcava farol olha lembre-se não tinha GPS ainda né e dizia a posição do navio para o Ecarec ele falava então vocês sigam por tal lugar vão no rumo tal há tantas milhas depois mudam para o rumo tal há tantas milhas até que nós conseguíssemos chegar no porto às vezes poderia acontecer de um navio parar e não conseguir sair mais do lugar mesmo que tentasse andar para trás andar para frente andar para o lado tentar modificar a proa a gente não conseguia mais sair era aí que a gente pegava o VHF avisava a Quebec Radio e Quebec Radio através da Coast Guard que é a Coast Guard que é a guarda costeira mandava o quebra-gelo o quebra-gelo quando vinha ele quebrava o gelo na lateral do navio por um lado quebrava o gelo pela lateral do outro lado e o que acontecia o gelo abria então nós tínhamos condições de manobrar o quebra-gelo ia na frente ia nos guiando ia fazendo ia abrindo o caminho o navio o navio ia atrás do quebra-gelo e quando o pessoal do quebra-gelo percebesse que o navio já estava em condições de continuar sozinho o quebra-gelo se despedia nós agradecíamos ele saia fora e nós continuávamos a nossa trajetória até chegar ao porto de Montreal no Canadá essa experiência eu tive no Golfo de São Lourenço navegando para Montreal tá e naquele caso que nós ficamos lá vários meses esperando o rio abrir depois que o navio abriu nós saímos e viemos quebrando o gelo da mesma forma até sair do Golfo de São Lourenço e pegarmos o mar aberto de novo e ir embora fora do gelo certo era muito comum quando o navio estava no porto as pessoas descerem pela escadinha que tinha no 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 caso do porto e andar por cima do gelo o que é totalmente desaconselhável a fazer o pessoal fazia isso para tirar retrato em cima do gelo embaixo do navio isso era totalmente desaconselhável se acontece algum acidente o gelo ali está mais fino o gelo quebre a pessoa cai não volta mais porque a corrente a corrente do rio por baixo do gelo leva a pessoa para longe a pessoa vai morrer congelada então ninguém brinque de passear em cima do gelo em um lago congelado em um rio congelado como era o caso lá na lá em Montreal certo gente essa é a navegação no gelo acontece que esse quebra gelo que vinha ajudar a gente não pensem vocês que eles vinham na boa muito obrigado quer um cafezinho negativo era pago e era caro a peso de ouro era muito caro então quanto menos a gente usasse o quebra gelo melhor eu nunca viajei pela Antártica nem pelo Paulo Sul nem pelo Paulo Norte e somente a única navegação no gelo que eu fiz foi no rio São Lourenço no Golfo de São Lourenço até o Porto de Montreal então era esse o assunto que eu queria tratar com vocês espero que tenham gostado da aula de navegação sobre o gelo um abraço a todos e tchau tchau e tchau tchau e tchau tchau e tchau